Fala galera, baixinho da Bahia, aí galerinha, com sucesso aí, e é isso aí galera, e Denis, e seu teclado, faz um sucesso aí, fazendo uma nova sequência de prega de seresta ao vivo, só pra você conhecer e se apaixonar, e ative o sininho, e aí galera, e vamos lá. Só que tem outro sucesso aí, lá no canal, passe lá e, no canal lá e, você vai ver mais sucesso dele, tá bom? Um abraço pra vocês, e vamos pro vídeo. Hoje eu não tenho hora de voltar pra casa, hoje tô daquele tipo querendo beber. Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde ir, hoje não tô pra ninguém, eu só quero você. Vou inventar uma viagem pra ficar com ela, tô morrendo de saudade querendo te ver. Só não desliga o celular, pra não dar na cara, sei que vão saber que eu estou na farra, mas se alguém ligar eu não posso atender. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar, fala que num hotel vou pousar, é muito tarde a chuva desaborrou. Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira, fala que eu estou sem gasolina, que eu estou de fogo e meu carro quebrou. Liga lá em casa, fala que hoje eu estou de fogo e meu carro quebrou. Fala que hoje eu não vou voltar, fala que hoje eu não vou voltar, fala que num hotel vou pousar, é muito tarde a chuva desaborrou. Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira, fala que eu estou sem gasolina, que eu estou de fogo e meu carro quebrou. E é isso aí galera, você curte Judês Araújo ao vivo, canal Fábrica de Talentos, o melhor do Brega e da Serestas. Vamos lá mais um sucesso. Ao vivo Não fale o nome dela perto de mim, não fale porque senão eu bebo de novo. Tornei meu irmão por um falso amor que me arrasta pro fim, todos me condenam por viver assim, mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu se adoro a margar que eu estou passando, enquanto eu vou minha cruz carregando, ninguém aparece pra chorar por mim. Se aquele que me condena estivesse agora, o amor de sua vida nos braços de outro. Seria um ébrio a mais no mundo a vagar, jamais pensaria em me condenar, nem estaria assim como eu, tô quase louco. Canal Fábrica de Talentos Judês Araújo ao vivo Praça Pachanã Se aquele que me condena estivesse agora, o amor de sua vida nos braços de outro. Seria um ébrio a mais no mundo a vagar, seria um ébrio a mais no mundo a vagar, jamais pensaria em me condenar, nem estaria assim como eu, tô quase louco. Se aquele que me condena estivesse agora, o amor de sua vida nos braços de outro. Seria um ébrio a mais no mundo a vagar, jamais pensaria em me condenar, nem estaria assim como eu, tô quase louco. Se aquele que me condena estivesse agora, o amor de sua vida nos braços de outro. Se aquele que me condena estivesse agora, o amor de sua vida nos braços de outro. Nos nossos corpos de outro. Se me abraçava, se me beijava, e apagava a luz, apagava a luz. Judês Araújo ao vivo, Canal Fábrica de Talentos, pra se apaixonar. Música Música Oh lua, me traz a luana, diz que amo com muita paixão. Música Oh lua, me traz a luana, diz que amo, é seu meu coração. Música Eu gosto dos teus abraços, e dos teus olhos azuis, quando a gente fazia amor, nos nossos corpos luz. Música Você me abraçava, você me beijava, e apagava a luz, ô lua. Música E é isso aí galera, Judês Araújo ao vivo, aqui no canal Fábrica de Talentos. Música Só as melhores do brega das antigas, pra você curtir e se apaixonar. Música Vamos lá, mais sucesso! Música É ao vivo! Música Perguntaram pra mim, se ainda gosto dela, respondi tenho ódio, mas morro de amor por ela, se estamos juntinhos. Música E amanhã nem te vejo, separando e voltando, a gente segue amando entre tapas e beijos. Música Eu sou dela, ela é minha, e sempre queremos mais, se me manda ir embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás. Música Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura, um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. Música E assim vou vivendo, sabendo e querendo, esse amor doentio, mas se volto pra ela, meu mundo sem ela, também é vazio. Música Eu sou dela, ela é minha, e sempre queremos mais, se me manda ir embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás. Música 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 Música